A CIDADE NO BRASIL Tinha que vender a moto justo hoje que tu também tá indo embora. Esse final de semana eu vou tirar pra arrumar a casa. Não me espera. A CIDADE NO BRASIL Tem que colocar na tela de Marco a frase que ele queria. Mas para fazer o quê? Vai na tartaruga que eu ganhei do meu amigo Rocco lá de Cassia. Ele me deu todas as instruções para entenderla bem. É verdade que vocês acham que a anima da gente pode reencarnar-se nas bestias? Quello que vocês chamam de anima, nós chamamos consciência. E essa consciência torna a viver no tempo finché ne precisa. É um pouco como água, pode assumir formas diferentes. Mas depois na sua essência permane sempre água. Marco... Ci são experiências que ficam com nós no tempo. Cato que seria bom andar um pouco a espaço contigo. Quello que faz na vida, estava com você sempre. Obrigado.